Ok pessoal, então é isso aí, acabou de repitar aqui um chamado agora né, um cliente me ligou, tô indo trocar a bateria de um Suzuki Granvitara, ok? O cliente me ligou, tô indo agora botar essa bateria, é aqui perto, mais ou menos 3km, e vocês vão me acompanhar né, até o local, meu deslocamento e também a troca da bateria, ok pessoal? Então é isso aí tá, é, como eu falei pra vocês, esse é o objetivo desse vídeo, mostrar aos inscritos, aqui tá chegando aí também agora, quem não é inscrito se inscreva, ative o sininho, comenta alguma coisa, não deixa de comentar, tá, o seu comentário vai ajudar muito pessoal, a crescer o canal, tá, comente alguma coisa, porque qualquer coisa que vocês falarem, é só pra melhorar o canal, jamais vão ficar ofendido, entendeu? Tô começando agora, tem um ano de canal também, ok? E é isso aí, em breve aí, em janeiro, início de janeiro, tô fazendo um outro vídeo, esse vídeo aí é pra mostrar todos os acessórios que eu comprei com o Atacama, é, comprei vários acessórios, capacete novo, é, intercomunicador, é, roupa de chuva, tudo pra, tudo pra o Atacama pessoal, então vou fazer um vídeo em janeiro, início de janeiro, vou mostrar todo esse material, tá, e se Deus quiser, vocês vão me acompanhar aqui, passo a passo, esse projeto, que é a Expedição Atacama, tá, então um grande abraço, fiquem todos com Deus, tá, é meu primeiro vídeo, assim, que eu tô fazendo, assim, quase diretamente com vocês, a tendência é sempre melhorar, por isso que eu sempre digo, o seu comentário aqui é muito importante, ok, pessoal? Então vamos ralear a bateria, e tô seguindo agora pro Suzuki Vitara, vem comigo, um abraço! 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 Vem comigo, né? Vem comigo, um abraço! 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 Pessoal, vamos lá! Bateria na caixa! Perfeito! Cliente aqui sempre ajudando! Aí, pessoal! Bateria conectada! Agora, vamos travar ela, pessoal! Esse aqui é o grampo, né? A base! Um pra cá e dois pra lá! Porca 10! Isso aí! A mais velhinha! A porca mais nova é do... do terminal! Por favor! Show! Pessoal, essa aqui é a troca de um... Repetindo aí, tá? Do Suzuki Gran Vitara! Bateria original dela, 75LD! Se alguém tiver usando uma... Com a amperagem menor, não é aconselhável! Ok, pessoal? Então, sempre colocar bateria, né? Com... De acordo com o que o fabricante exige! Ok? Aqui tá ok! E aí, vai se caindo! Show? Show! Tá prendendo, né? Isso aí! Então, a próxima aí você troca! Agora, vamos conectar o GNV, pessoal! Né? Sem o GNV... Aí, o carro vai gastar muito mais! Show! Esse aí é o negativo! Esse aí é o negativo! Aqui é o negativo! Aqui é o negativo! A porca aqui é nova! O GNV é novo! E essa porca aqui, ela é de pressão, né? Então... Ela já entra na pressão! Ok, pessoal? Aqui, ó! Perfeito! Conectado! Vamos ligar agora o positivo do gás! Após a instalação, vamos ligar o veículo! Vamos ligar o ar-condicionado! Vamos fazer todos os testes! Pra ver se tá tudo ok! Ok, pessoal! Bateria instalada! Bateria firme! Por gentileza! Vira a chave! Aguarda três segundos e dá partida! Posso dar? Sim! Por favor! Ok, pessoal! Veículo novo! Bateria trocada! Ok! Um abraço aí! Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal! Um grande abraço! Vamos pra próxima! E aí, pessoal! Agora, antes disso aí, que é a minha loja! E antes disso aí, vou apertar aqui a corrente, pessoal! Olha como é que tá a corrente! Eu vindo agora da troca da bateria! Olha pra isso aqui, ó! Olha lá, pessoal! Isso é um perigo, hein! Tá, pessoal! Essa relação é nova! Eu coloquei tem três semanas! E eu esqueci de dar o aperto, né? Então, vamos nessa! Acompanha comigo aí, pessoal! Vamos afrouxar aqui primeiro! Andar com corrente frouxa não dá, hein, pessoal! É um sério risco! O segredo é isso aqui, pessoal! A volta que você dá aqui, você vai dar do outro lado! Correto? Aqui vem uma 14! Já foi! E aqui vamos apertando, pessoal! Um, dois, três! Do aperto final aqui! Quatro! Cinco! Vamos no outro! Como ela tá muito frouxa! Um! Dois! Três! Aí! Tá vendo, pessoal? Quatro! Cinco! Olha lá, pessoal! Olha a diferença agora aqui! Olha lá! Ok? Então, cinco voltas de cada lado! E você vai manter a sua relação sempre nova! Ok, pessoal! Só mais um pouquinho aqui! Mais um pouquinho aqui também! E agora... Tá perfeito, pessoal! Aqui, ó! Ok? Essa folga aqui, ó! É essencial! Ok? Então... Aqui tá a bateria que eu acabei de trocar! Do Suzuki! Gran Vitara! E agora vamos fechar a loja! E vamos dar sequência agora pra casa! Já são... Dezoito horas... Dezoito horas e vinte minutos! A hora voou, pessoal! Geralmente eu fecho às dezoito horas! Então já... Dezoito e vinte! E amanhã tem mais! Ok? Então logo mais aí, fazer o vídeo aí! Indo pra casa! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Ok? Acompanha comigo agora essa troca dessa bateria. O itinerário até lá. Ok, pessoal? É uma X-Port. No seu ano, ele só me ligou. Me solicitando uma bateria para o X-Port. Estou levando 12 modelos. Eu não sei se é de 60 Aperes. Ou se é de 48. Estou chegando lá. Eu vou constatar qual é a bateria dele realmente. Ok? Vem comigo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Aqui eu estou no condomínio Novo Leblon. Ali é casas. E aqui são os edifícios. Condomínio bastante grande. Ok pessoal? Vem comigo. Ok pessoal? Vou trocar uma bateria aqui de uma relíquia. De um cliente VIP. É o Renault RN19. Aqui pessoal. Renault RN19. Esse carro é ano 1995. 1995. O meu cliente aqui está falando. Olha só pessoal. Olha a relíquia que é. O bom de você vir na Barra da Tijuca é que você vê essas relíquias aqui. Toda original. Tá pessoal? Aí. O carro está com quantos quilômetros o senhor? 50 mil. 50 mil quilômetros rodados. Pessoal original. Olha lá. O banco parece até o banco do Gol GTI. O Recaro. Parece o banco Recaro pessoal. Olha o motor do carro. Olha aí pessoal. Olha que coisa linda aqui. Ok? Aí ó. Todo sequinho. Não tem vazamento. Não tem nada pessoal. Tá? E o meu cliente falou que é um senhor. De quantos anos o senhor? 88 anos pessoal. Ele tem essa relíquia aqui ó. O azul cintilante. Tá? Que é dele também. Esse carro aqui ó. É 2014. 2014. Esse carro tem 6 mil km original. 2014. Tá? Esse não está à venda não. É o particular dele. Mas essa relíquia aqui. Ele falou que pode vender. Tá? Então qualquer coisa aí que se alguém se interessar. Faz o contrato aí pessoal. Tá? Eu que troco bateria né. Estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo para o canal aí. Para o pessoal sempre ver aí o meu trabalho. A bateria dele fica aqui pessoal. Tá vendo? Fica bem escondida aqui ó. Tá vendo? Ela está escondida nessa caixinha aqui. Nessa tampa. Vou ter que soltar aqui. Tá? Para mim ter acesso ali ao trabalho ali. E o borne dela pessoal. Olha aí. Olha como é o terminal. Tá? Diferenciado. Tá vendo? É igual do Tucson. É o chamado chapéu de bruxa né. Você tem que afrouxar ele. E trazer para cima aqui. Ok? Então. Daqui a pouco a gente volta aí pessoal. Pegar a ferramenta lá. Está muito escuro. Mas o carro está lindo. Quem se interessa aí pessoal. Só fazer contato aí. Mostrar o interior do carro. Olha o interior do carro pessoal. Aí. Está vendo? Olha a roda dele. Original. Olha aí pessoal. O carrão está inteiro hein. Está bonito. É isso aí pessoal. Ok? Daqui eu estou seguindo para o recreio. Vou passar ali próximo da Barra da Tijuca. Ali no. Vou beirando agora a praia. Tá? Pela Praia da Reserva. E vou mostrar para vocês agora. Um abraço aí. Continua hein. Tchau. 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 Tchau.